Música Boa noite Boa noite, menos de 24 horas e mais um acidente no anel rodoviário de Belo Horizonte Desta vez um engavetamento envolvendo seis veículos próximo ao Caixara causou congestionamento O acidente foi no sentido Vitória do anel rodoviário na altura do bairro Caixara Na região noroeste de Belo Horizonte Seis carros foram envolvidos no engavetamento Alguns deles ficaram com a frente e a traseira muito danificadas De acordo com o motorista do primeiro veículo, o trânsito estava retido E os demais condutores envolvidos não conseguiram frear a tempo Mantendo a distante segurança, eu consegui parar, certo? Quando o segundo carro, o ideia, veio chegar a chocar na traseira do meu veículo Porém, não com muita força, certo? Ele conseguiu chocar Porém, os outros não conseguiram parar Aí houve o engavetamento O acidente interditou uma das pistas do anel rodoviário Os motoristas enfrentaram um longo engarrafamento Até que os carros fossem retirados do local Ninguém ficou ferido na batida Concluído hoje o inquérito sobre o assassinato da atriz Cecília Bisotto Ela foi morta no dia 7 de outubro no Santa Lúcia, aqui na capital Os três suspeitos do crime estão presos Kleber Eduardo da Silva, de 22 anos, foi o último dos três envolvidos no assassinato da atriz Cecília Bisotto A ser preso Era ele quem dirigiu um veículo roubado, enquanto os ladrões ainda estavam em busca de uma vítima Além de Kleber, outros dois homens estão presos pela morte da atriz Gleison Martins Horácio, de 28 anos, que atirou em Cecília E Luiz Henrique da Silva Paulino, de 20 anos O crime foi no dia 7 de outubro, durante um assalto à casa dela no bairro São Bento Ela foi morta porque tentou ligar para o 190 As investigações apontaram que os três estavam envolvidos em uma série de roubos na região sul de Belo Horizonte Na semana seguinte ao assassinato de Cecília Bisotto, eles ainda assaltaram um asilo, uma casa e roubaram um veículo Segundo a delegada responsável pelo caso, os bandidos agiam com violência O mais agressivo foi exatamente o atirador, identificado como Gleison Martins Horácio Tem o apelido de Tiquim Segundo as investigações, ele chegou a desferir coronhadas na vítima Teve alguns momentos declarados pelas outras, pelas vítimas sobreviventes Em que ele quis jogar álcool na Cecília O atirador ainda bebeu cerveja na casa da vítima O fato dele ter tomado uma cerveja dentro da residência Serviu para que nós conseguíssemos confrontar o material genético dessa cerveja Com o dele e confirmar que efetivamente ele estava no local do crime Uma arma israelense foi apreendida na Vila da Paz em Contagem Durante a operação, dois adolescentes foram apreendidos com um carro roubado No veículo, com placa clonada, foram encontradas duas armas e munição Uma delas, uma pistola israelense conhecida como Jericó Segundo a polícia, um dos jovens é um dos maiores ladrões de carro de contagem Foi feita hoje a reconstituição do assassinato da menina Camila Grazielli Vitoriano De 5 anos, em bom sucesso O crime foi cometido por um vizinho da família Um jovem de 17 anos O sobrinho dele tinha o costume de brincar com a menina todos os dias No dia do crime, quando o adolescente tentava abusar de Camila Como ela gritava, ele a matou apauladas e facadas A polícia chegou até ele através do sêmen encontrado na menina A frieza chamou muito a atenção da polícia Camila Grazielli foi morta no mês passado O corpo da menina foi encontrado por policiais Às margens de um rio, dentro de um saco de batatas Um homem morreu depois de cair num andame de 24 metros de altura Numa obra, hoje à tarde, Luciom, em Belo Horizonte O operário de 31 anos caiu do 13º andar do prédio em construção Ele trabalhava em cima do andame e despencou de uma altura de 50 metros Em nota, a empresa informou que o funcionário usava o equipamento de segurança E recebeu treinamento para trabalhar Aqui no local, os advogados da empresa disseram Que recentemente, Elton foi advertido por não usar corretamente o equipamento de segurança Representantes do sindicato dos trabalhadores da construção civil Estiveram no local e contestaram a informação Mostra a gente aqui um pedaço de cinto ali que está nele Agora, a forma que chegou a ter ele nesse cinto, a gente não viu Negada pela Justiça de Minas Gerais A liminar que pedia a anulação do julgamento de Luiz Romão Macarrão e Fernanda Castro No caso, Elisa Samúdio A decisão é do desembargador Delmiuval de Almeida, do Tribunal de Justiça do Estado Para fazer análise do recurso, o desembargador pediu informações à juíza Marixa Rodrigues Sobre o que aconteceu dentro do tribunal em contagem A magistrada explicou que os advogados abandonaram o plenário E que por isso teve que desmembrar o processo de Marcos Aparecido dos Santos, o Bola O pedido de anulação do júri foi feito na última sexta-feira pela defesa de Bola Acusado de matar Elisa e esconder o corpo em junho de 2010 O desembargador ainda determinou que o pedido também seja analisado pela Procuradoria-Geral de Justiça E que depois seja julgado também por outros três desembargadores A polícia procura dois homens que invadiram uma farmácia para explodir um caixa eletrônico em Ibirité Por sorte, o alarme disparou As imagens do circuito interno da farmácia mostram dois homens encapuzados tentando abrir um caixa eletrônico Um deles usa uma alavanca enquanto o outro aguarda com um explosivo Este ano, a farmácia foi arrombada duas vezes Em abril, os assaltantes usaram explosivos, destruíram todo o estabelecimento E levaram aproximadamente 500 reais em dinheiro Nesta madrugada, o alvo foi exatamente este caixa eletrônico Mas a chapa do equipamento impediu um novo furto A funcionária afirma que se sente insegura em trabalhar no estabelecimento A gente não tem segurança mais em lugar nenhum, está difícil, muito difícil Em Vargem Alegre, leste de Minas, um caixa eletrônico foi arrombado A explosão também danificou o interior da agência, destruindo o teto, portas de vidro, equipamentos eletrônicos e móveis Segundo a polícia, o crime foi cometido por cinco homens encapuzados Um pé de cabra foi abandonado no local Os bandidos levaram 10 mil reais, um notebook e parte de um computador Ninguém foi preso Pânico no Cerespe de Juiz de Fora Detentos colocaram fogo numa cela Oito presos ficaram feridos A confusão no presídio começou quando agentes penitenciários encontraram sete munições em uma cela Um dos detentos assumiu ser o dono do material Depois que encontraram a munição, os agentes de plantão começaram a revistar todas as celas em busca de armas Em uma delas, eles encontraram uma porção de maconha que estava escondida em um colchão A busca irritou os detentos que começaram o tumulto Eles atiaram fogo em colchões O incêndio foi controlado pelos próprios agentes Mas oito presos que estavam na cela ficaram feridos e foram levados para o HPS Dois detentos já receberam alta Outros dois estão internados na enfermaria e três na sala de urgência Outro detento teve 60% do corpo queimado e está sedado em estado grave Quatro pessoas foram presas em Perdões e Cana Verde, no sul de Minas Durante uma operação da polícia militar Os suspeitos estão envolvidos com o tráfico de drogas Mais de 45 militares da região, com o apoio da Polícia Civil, cumpriram sete mandados de busca e apreensão Durante a revista Nas Casas, eles apreenderam bicicletas, eletrônicos, munições e drogas Hoje mais um sucesso, mais um traficante fora de circulação Ainda estamos continuando, estamos com os policiais em campo, indo com a possibilidade de novas prisões e novas apreensões A operação aconteceu aqui na cidade de Perdões e na cidade de Cana Verde Ao todo, quatro pessoas foram presas Durante a operação, vários fatos curiosos aconteceram Mas o que mais chamou a atenção foi que o telefone celular de um dos suspeitos começou a tocar O policial militar atendeu e do outro lado da linha, era uma mulher informando que a droga tinha que ser escondida Que a polícia estava a caminho, só que a polícia já estava na casa Em seis meses de investigação, foram identificados diversos pontos de venda de droga nas cidades O sítio de um dos suspeitos também foi rastreado Lá foram encontrados um pé de maconha, uma balança de precisão e diversos saquinhos para a embalagem da droga Hoje o noticiário brasileiro perdeu uma de suas maiores expressões Morreu em São Paulo o jornalista Joelmir Betting Quem teve a oportunidade de conviver com Joelmir sabe que aos 75 anos o dono de expressões conhecidíssimas Como o famoso gol de placa, tinha uma alma jovem, alma de menino Joelmir Betting esteve presente e ajudou a reportar alguns dos maiores acontecimentos da história recente do Brasil No grupo Bandeirantes, ele prestou valiosos serviços por oito anos na sua última passagem Estava afastado da bancada do jornal da Band porque fazia um tratamento de saúde A postura e a trajetória de Joelmir e por consequência o legado que ele deixa Vão muito além das análises econômicas e da cobertura das notícias Atividade na qual ele se dedicou por 55 anos A sua importante contribuição para o desenvolvimento desse país ainda vai ressoar por muito tempo Pelas mãos de quem teve o privilégio de o conhecer e aprender muito com esse mestre da comunicação Joelmir nos deixou fisicamente hoje, mas a sua contribuição não ficará no passado Nas palavras do escritor Mário Quintana, que Joelmir tanto gostava de citar O passado não conhece o seu lugar O passado está sempre presente A seguir as informações sobre a criação do Memorial da Anistia em BH E idosas são soterradas durante um temporal em Teófilo Otoni Vamos ver imagens desse que é um cartão postal das nossas Minas Gerais As Montanhas de Minas, nesse começo de noite, 7 horas e 1 minuto Nós voltamos já já Tchau